Música 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 Galera, eu estou aqui com o João O Edson E a gente vai na FENAC Já estamos no caminho Já estamos chegando lá Então, daqui a pouco eu mostro Já estamos chegando aqui Bubble, estamos Estamos aqui com o João, vamos comprar uns bagulhinhos Comprar um tênis pra mim Olha a pesada lá atrás, nós caminhamos Porque nós é mago, né Só que não Vamos gravar aqui Olha o carrinho ali Olha o carrinho Olha lá Que tri, velho Você é louco, tio O bagulho é do mesmo Olha o Gabriel Que bagulho é esse? Vai entrar, você pode usar esse bagulho aqui Cadê? Tá galera, eu vou Já volto lá dentro, falou Sabe o vídeo que eu postei Que vai estar junto com essa palavra e com falar Foi de legal lá Eu sou parte de falar que foi bom de ir lá Pode ir que é trimassa Lá eu comprei esse tênis aqui, ó Eu gravei mais lá, só que apagou assim no lado e deu merda Mas, ó Eu comprei esse tênis aqui, ó Trimassa, ó Tô espada, ó É mentira E também, ó, o que eu comprei Tá virado? A aventura Morreu A aventura vai começar Então, galera Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu gostei E siga nas redes sociais Que vai aparecer daqui a pouco Falou Tchau Tchau